Repertório no virtualizado Bola ver se eu acerto, né? Cênula tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em novo Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do poder da terra? Se na cama cê não faz amor, você é a bela, tá bom? Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo O Cênula tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em novo Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do poder da terra? Se na cama cê não faz amor, você é a bela, tá bom? Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Grava aí, goiador Ponteira na batera